Bom, e hoje é dia de saber quem foi a escola campeã do carnaval lá de Jundiaí. Lucimeire Ramalho está ao vivo na estação da Fepasa, lá na cidade. Lucimeire, já tem um resultado? Quem venceu esse carnaval em Jundiaí, hein? Boa tarde. Oi, Karina. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Já tem um resultado, sim, com surpresa, mas eu conto pra vocês já já, viu? Nesse espaço onde nós estamos aqui é onde aconteceu a contagem dos votos na manhã de hoje, né? O pessoal chegou aqui e entrou pra ficar justamente nesse espaço. Pra não ter confusão, o que o pessoal da organização fez? Eles deixaram que apenas 10 pessoas por escola entrassem pra manter uma ordem aqui na parte de dentro, né? Foram lidos aí todas as notas, né? Foram lidas dos quesitos, foram nove quesitos entre Harmonia, Samba e Enredo, também Mestre Sala e Porta Bandeira. Do grupo de acesso, a escola vencedora foi a União do Povo, uma escola que desfilou ontem na Avenida aqui em Jundiaí. A escola chegou ao quarto título, escola essa que trouxe pra Avenida, né? O tema mito ou realidade e falou um pouquinho da desconfiança que as pessoas têm com trabalhos sociais. Inclusive, trouxe pra Avenida pessoas que participam de trabalhos sociais no bairro onde essa escola está e eles também desceram a Avenida. E a surpresa ficou por conta das campeãs do grupo especial, viu, Karina? Porque não foi uma vencedora só, não. Foram duas escolas que empataram em todas as notas e as duas levaram aí o primeiro lugar. A escola Arco-Íris, né? Que teve aí a nota 89.25 e também a escola União da Vila, Rio Branco, com também 89.25. A União da Vila chegou ao oitavo título, né? Uma escola que foi fundada em 1988, escola que levou pra Avenida no sábado, né? O tema civilizações. Foi um verdadeiro passeio pelas civilizações que nós temos no mundo inteiro. E a escola Arco-Íris, que chegou ao 15º título. Pela 15ª vez a escola venceu. Uma escola que trouxe o título aí, o Brasil que queremos, né? Fez uma crítica à malandragem do brasileiro, né? E trouxe esse tema atual que a gente está vivendo da política aí também. E depois de tudo isso, né, Karina? Depois de três escolas vencedoras, a União do Povo levou o troféu embora. E a gente tem aquele troféu. Vou pedir pro Cezinha mostrar, olha só. O troféu ficou sozinho ali em cima da mesa, por quê? As duas escolas do grupo especial que venceram, os presidentes decidiram que nenhum dos dois iria levar o troféu embora, porque senão um ia ficar sem. Então eles deixaram o troféu aqui, até que a prefeitura providencie aí um novo troféu. E aí sim, as duas escolas recebem os troféus juntas pra ninguém sair perdendo. Então eles conversaram e definiram por deixar o troféu aqui até que o outro chegue, viu, Karina? Parabéns, então, as duas escolas campeãs lá em Jundiaí, a todas que participaram e fizeram um carnaval tão bonito. Obrigada, Lucimeire Ramalho, trazendo informações ao vivo.